na Croácia lá foi um perrenguezinho também tu perguntou do perrenguezinho antes do perrenguezinho na boa não era menos 20 abaixo de zero menos 20 meu irmão ia lá para lá para ficar comigo meu irmão e ela para falar que ele e quando ele embora ficar com pena porque era muito frio e o Mirko gostava de treinar 6 da manhã não era não 6 da manhã que sair da porta do edifício que tirar a neve da frente assim tu não tem noção mas era menos 20 a gente ia para casa dele lá treinava na casa dele na montanha que poucas pessoas tinha na casa da montanha ele fez uma academia de 200 metros quadrados embaixo tu não tem noção caralho 200 metros quadrados com sal na musculação era o Pride era ringue é UFC era octágono então muda não tu não tem noção a estrutura que ele tinha assim da ele fazia para ele treinar sabe então rolou essa uma uma vez eu tô com ele lá fazendo esse parrezinho eu saí na noite uma vez eu acho que você na noite na sexta porque ele falou que não é treinar no sábado e eu Igor Pocrates né que eu te falei que é o Igor é meu amigo e a gente saiu da noite e aí no outro dia vamos tá tranquilo dito e feito o Mirko me ligou dizendo que treinar que fazer sparring e aí a gente foi fazer sparring com ele daí ficou ruim a situação ele me deu um chute na coxa ele usava duas caneleiras duas mas desse tamanho assim duas o chute do Mirko é tão forte que passou meu músculo e arrebentou meu arrebentou meu músculo caralho você agora separar daí fui para o hospital machucou você não tem noção tá louco porque eu morava nessa época eu morava com ele morava junto com ele na casa ele não tinha mas por que que a situação ficou apertada assim dele de arrebentar não mas porque era o treino é o treino mas na hora na hora ele tava com raiva porque quando eu tive oportunidade eu consegui montar nele dei um monte de soco na cara dele mas é tem esse detalhezinho eu dei dei pensei agora agora vai mudar agora vai ser o Igor agora vai ser o Igor né vai mudar quando foi isso deu tempo eu ia sair o Igor o Mirko falando não vai tu de novo você montou você montou nele antes então eu montei e deu um soco nele porque tava com raiva que eu tinha saído a noite não queria treinar tava com sono por daí tá com raiva da cara dele aí declarou quando eu fui sair pensando que agora é o Igor uma vez cada um ia dar um tempinho dar uma descansadinha ele falou não é tu de novo daí eu fiquei no canto assim quando viu ele deu um chute na minha perna um low kick se chama né e aí o mais engraçado que eu fui mais que merecido mas eu também na casa dele na casa dele tem quatro andares quando ele tenta fazer desculpa na casa dele onde que no difícil porque a casa tá ficando pronta e não tava pronto mas a gente treinava lá já a gente morava lá embaixo no morro claro tá ao vivo ao vivo e aí eu tava com a perna ruim e eu não podia nem caminhar direito então tinha não tinha elevador no prédio só tinha escada eu tive que subir todas as escadas até o quarto andar assim mas chorando chorando brancava-se puta filha da puta eu vou matar esse filho da puta morrendo de raiva e ele tá na sala eu entrando na sala tento caminhar normal não dava né e ele tá lendo no jornal dele assim daí ele me olha assim deu uma olhadinha assim e quando eu passei por ele ele pegou uma meia de gelo ele botava o gelo dentro da meia e me deu assim eu peguei assim fui pro meu quarto fechei a porta ai que vai ser fora pô mas é que eu não tenho noção eu fiquei acho que na boa umas duas semanas sem treinar a outra vez ele me deu um suco no lado do nariz que abriu a parede do nariz que a gente tem aqui essa aqui ó essa assim ó ela ficou assim ela abriu ficou cheio de sangue então eu tive que ir para o médico a boca aberta foi ele que fez isso não não foi antes aí foi tu também tem um pouco aqui também eu eu acho que essa parte de cima eu fui eu é tu lembra eu acho que lembro e aí quando viu fui pro hospital fui pro hospital com o negócio aberto e aí eu fui pro hospital o cara teve que abrir na marra porque os caras são meio grosso lá na Croácia né então eu botou uma bandejinha bandejinha assim lá embaixo e eu com a boca aberta que eu não conseguia respirar pelo nariz ele foi cortou e cortou meu nariz junto cortou dois pontos que eu arrancou um do nariz aqui com o bisturi mas saiu o sangue né E aí tinha que cortar alto não tem noção passeio perrenguezinho na Croácia não foi fácil também também né cara foi treinar com foi 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 treinar com mais uma